Muito boa tarde. Neste episódio do Favas Contadas, tenho o prazer de estar à conversa com a Filipe Assetas. A Filipe faz parte da Direção de Marketing e Inovação do Lusocem e foi a coordenadora do Projeto Mais Arroz. O Projeto Mais Arroz foi um grupo operacional que terminou no final do ano passado. Tenho aqui como título A Sustentabilidade do Agroecossistema Arrozal Nacional. E, Filipe, no âmbito deste grupo operacional, qual é que foi o problema que vocês tentaram endereçar? Que tipo de obstáculos é que tiveram? Que resultados é que conseguiram chegar? Falamos aqui um bocadinho sobre este projeto. Boa tarde, Bruno. Obrigada pelo convite e, desde já, parabéns pelos 20 anos da Conselheia. Não podia deixar de referir. Abordando um bocadinho a questão do Mais Arroz. Começo um bocadinho por enquadrar também a Lusocem. A Lusocem tem um compromisso muito forte com a cultura do arroz. Mas, pretendendo sempre desenvolver soluções. Começámos com a questão das sementes certificadas. Depois, logo a seguir a proteção, a qualidade da pulverização. Está bastante interligada. E, mais recentemente, trabalhámos sempre, sempre muito próximos da produção, dando formação e assistência técnica. Mas, também, sempre trabalhámos com outras entidades da fileira, como as universidades, a investigação e a própria indústria. Neste momento, as áreas de arroz em Portugal têm-se mantido constantes. A produção tem aumentado, devido também a mais formação dos próprios agricultores, melhores técnicas de produção, qualidade da semente. No entanto, temos um problema bastante grande, que é a proteção, e, nomeadamente, a questão das infestantes. O arroz é uma monocultura, é feita em regime intensivo. Há cada vez mais pressão das infestantes. E o número de herbicidas disponíveis no mercado, realmente diferentes, ou seja, como a moda são diferentes, são poucos. O contexto legal atual, nomeadamente porque o arroz também é feito em meio aquático e, portanto, há preocupações a nível meio ambiental, tem determinado uma taxa de entrada de produtos novos relativamente à saída baixa. E, com isso, também há um uso sistemático dos mesmos modos de ação para resolver as infestantes, levando ao desenvolvimento de resistências aos herbicidas que existem no mercado, ou seja, resistências por parte das infestantes. Com tudo isto, temos uma problemática no controle das infestantes. Ora, a Lusocem, também com esta consciência que notamos coletiva de fileira em torno de objetivos comuns, propôs-se a coordenar no âmbito do PDR 2020 um grupo operacional, que, como o nome indica, ali há a produção, a investigação e as empresas, em torno desta problemática. O principal objetivo, criar soluções estruturadas e integradas, quer isto dizer, não só recorrendo aos herbicidas, mas também a métodos culturais, para resolver o problema. No início, estávamos muito focados nas equinocloas, ou milhares, porque era o principal problema e onde também se começaram a notar as primeiras resistências aos herbicidas. Mas claro que depois, durante o trabalho, não se pode separar as coisas e a lógica foi mais abrangente. Portanto, para alcançar isto, fomos buscar entidades de peso, não por importância, mas o INIAVE, a ANSEM, o COTA-ROS, Centro de Competências, a APA-ROS, a DRAV-Centro, o próprio Instituto Superior de Agronomia, e claro, está a Consulai, como um grande apoio na gestão do projeto. O que é que pretendemos nas diferentes tarefas? Foi identificar melhor as infestantes e conhecer a sua biologia, muito com o apoio do ISA, mas todos colaborámos, mapear as resistências aos herbicidas, portanto, identificar e mapeá-las, nas três regiões orizíquas, muito, muito, uma tarefa do INIAVE com o apoio das outras entidades. A LUSOCEM, com as diferentes entidades regionais, portanto, elaborou programas de herbicidas, com modos de ação alternados, que fomos estudando em campo e alinhavando ao longo dos três anos de projeto, e também os métodos culturais, como a faça-cementeira e a rotação de culturas, que é comprovado que diminuem a pressão das infestantes no terreno. Por outro lado, também foi feito sempre o acompanhamento de todo este trabalho. Filipe, em termos de resultados, não é? Portanto, assim, de resultados mais palpáveis que possam, de facto, ajudar, quer os agricultores, ou quer o setor, a poder programar, ou criar novas estratégias, onde é que as pessoas podem consultar? Onde é que se pode aceder? Como é que se pode saber também mais sobre os resultados deste projeto? É assim, sobre os resultados. Os resultados, como nós dissemos, é assim, para se fazer um bom controle das infestantes, é determinante conhecer a biologia e a ecologia das infestantes. Então, houve vários resultados deste projeto. Artigos técnico-científicos sobre a identificação de infestantes e também sobre a questão das resistências. Um livro sobre as infestantes dos arrozais nacionais, elaborado com quatro investigadores do ISA, que é uma bíblia, porque reflete o conhecimento de anos e anos de trabalho, e não só dos anos do projeto. Por outro lado, temos um manual, integrado, elaborado pela Lusocem, mas com insights de todos os parceiros e com resultados do projeto a nível da identificação, das resistências, dos programas, das técnicas culturais, que é um manual de boas práticas na gestão das infestantes do arroz. Também fizemos a disseminação em diferentes níveis, colóquios do âmbito nacional, o agro-inovação, na agro-global, uma mesa redonda sobre o arroz. Depois de jornadas de campo, dias abertos com o Cota Arroz, Centro de Competências, quadrado centro, ao longo dos anos, onde fomos disseminando, diretamente para os agricultores, os resultados obtidos. Ok, ok. E também através de notícias em diferentes meios, mas muito em colaboração com a rede rural nacional. Ok. Ora, tudo isto, mesmo a disseminação, nós podemos encontrar no site do Mais Arroz. Há ainda um resultado, que também está no site do Mais Arroz, que foi uma ferramenta informática que permite aos agricultores, sabendo identificar, lá está a sua infestante e o estado fenológico em que ela está, que cruza depois os herbicidas, que estão disponíveis no mercado e que os ajuda a tomar uma decisão. Também está no site do Mais Arroz. Ok. Com tudo isto, todos estes resultados, o que nós pretendemos, efetivamente, é que o agricultor, no final do dia, é que vai tomar a decisão e que é feita, hoje em dia, parcela a parcela, porque no controle das infestantes do arroz há inúmeros fatores que entram na decisão. Saber a infestante que está presente, saber identificá-la bem, saber o histórico das infestantes, os herbicidas que utilizava e que tem neste momento disponíveis para utilizar, a gestão da água, as condições climáticas na altura do tratamento. O que nós pretendemos é que o agricultor tenha as ferramentas mais úteis para poder tomar a sua melhor decisão numa lógica de sustentabilidade e de rentabilidade também e de valorização da sua produção. Ok. Ok. Sim, senhora. Muito obrigado, Filipe. Acho que foi uma excelente apresentação do projeto. Tenho a certeza absoluta que estes resultados irão servir e irão ficar por bastante tempo para o nosso setor e que irão ser bastante apreciados pelos nossos agricultores. Até assim termino mais este episódio de Fábas Contadas. Amanhã teremos mais. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada, Bruno. E, mais uma vez, continuação de bom trabalho para toda a equipa Lusoceno que venham mais vindo. Está bem? Obrigado, obrigado. Legenda Adriana Zanotto